Olá, meu nome é Filipe, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sempre me interessei muito por Torá e assuntos judaicos. Pesquisando na internet eu descobri que existe a comunidade Bnei Noa Brasil. E no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Santo Antônio de Pádua, existe uma comunidade que é comandada pelo Moré Antônio. Moré é professor, né? E nessa comunidade eu tenho participado, tenho aprendido muito. Diariamente nós participamos de encontros, conhecendo toda a liturgia, ensinamentos, recitando louvores, aprendendo diariamente muita coisa. A comunidade é muito boa, eu recomendo a todos. Shalom para todos. Shalom, shalom, caros amigos, bem boa noite. Meu nome é Cláudio, sou ministro de Nova Friburgo. Estou aqui para agradecer esse Ravia Cova, esse projeto maravilhoso. O Farás, para quem siga assim gigantesco. Grissão Moré Antônio, da nossa região de Pádua, que tem trabalhado junto conosco. Quem siga um amigo, um professor, uma pessoa dinâmica, ensinando bastante para nós em Sete Legi Nuas, com supervisão do Ravia Cova. Esse projeto tem trazido muitas alegrias, conexão verdadeira e pura com o Hashem. Uma conexão sincera, uma conexão grandiosa, que não tem esse tamanho nem medida. Baru Hashem, só quero agradecer Ravia Cova. Moré Antônio, uma pessoa grandiosa que tem ensinado. Baru Hashem, projeto Farásita, avante. Muito obrigado por tudo. Ravia Cova, Moré Antônio, shalom, shalom. Tudo de bom. Shalom a todos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Zilda Oliveira. Faço parte do projeto Farásita de Pádua. A minha experiência com o projeto tem sido maravilhosa. Tenho aprendido bastante a minha conexão com o Eterno. Tenho aprendido as Sete Leis de Nuas. Gratidão por poder aprender juntamente com esse projeto as coisas fantásticas e maravilhosas que eu tenho aprendido. O amor ao próximo, como a mim mesma. E gratidão pelo nosso Moré, que tem sido um grande companheiro, um grande amigo, nos ensinando a como melhor servir ao nosso Eterno, o nosso Criador, o nosso Deus. Gratidão a todos. Que o Eterno vos abençoe. Shalom, gente. Me chamo Fabiane Ribeiro. Sou moradora aqui da cidade de Barra dos Coqueiros, Sergipe. Litoral, cidade litorânea. Faz parte do nosso Nordeste, do nosso lindo e grande Brasil. E venho, através desse pequeno vídeo, falar um pouco sobre o projeto Rassidos, juntamente com o projeto Farásita, que tem como liderança o nosso Javi Yákov, como também o nosso professor Moré Antônio Braga. E o que dizer do projeto Rassidos? Gente, o projeto Rassidos, ele simplesmente mudou a minha vida. Mudou a minha vida, em todos os aspectos, de uma forma significativa. Porque, simplesmente, a gente compreende de como devemos agir, de como devemos nos comportar, daquilo que verdadeiramente é certo, do que não é, do que é errado, diante dos olhos de Hashem. Então, esse projeto, ele veio dar um significado maior ao meu viver. Como mãe, como filha, como membro da sociedade, como pessoa individual. Por quê? Porque quando a gente se encontra em uma outra denominação, você não tem noção, você não tem ideia do que o Eterno, ele criou, da forma que ele criou, e como você está inserido nesse contexto da criação. Então, o projeto Rassidos, ele vem justamente para sanar nossas dúvidas com relação à palavra de Deus, com relação à Torá, vem ampliar os nossos horizontes. e eu só tenho a agradecer. Sou imensamente grata aos coordenadores desse projeto e dizer que estou muito feliz com o meu novo estilo de vida. Tá bom? Shalom a todos e toda arabá. A respeito da Beit Nua de Pádua, sob direção do Mori Antônio, é o seguinte. Antes de eu conhecer a Beit, eu tinha um trabalho cabalístico que uma pessoa fez para mim, gratuito. Mas o trabalho dele completo era R$ 400,00 na época. E é um pedacinho gratuito que eu peguei. E ele falava que eu ia conhecer uma pessoa bem mais nova do que eu, que ia me indicar um caminho de sucesso, um caminho diferente, e ia me dar muito bem. E eu conheci um camarada do Rio Grande, que ele trabalhava com vendas de cursos, livros, para você ser um empreendedor. E a gente conversou bastante, porque na época eu segui a linha Masorti, do judaísmo, mas não era o que eu queria. Eu não sentia nada, eu não queria ser empresário, eu não queria ser nada. E agora muito menos. E eu, na verdade, também já fui, mas eu fali. Então, assim, e aí com o tempo eu conheci a Beit, com direção do Mori Antônio, e fui, me integrei com ela, e fui aprendendo, e fui aprendendo hoje. Fui muito beneficiado por ela, porque eu tinha um problema seríssimo. Vocês vão saber agora, que era trauma de infância. Se você fosse me dar alguma coisa, e você tirasse de mim, eu morria debaixo da maior surra do mundo, e eu não pegava mais. Eu não pegava mais. E isso me atrapalhou, só porque eu me tornei uma pessoa até dura de coração, eu não conseguia perdoar, sabe? E através dos estudos que a gente faz, na Shaharit, Minha, o aprendizado com o Mori, aí entra também Shimon. Eu tenho me sentido muito bem, fiz muitas mudanças que vocês nem imaginam, vocês nem imaginam a mudança que eu fiz. E eu acho ótimo, porque trabalha com Hassidut, e Hassidut mexe com o interior seu, que é o Tikkun, para você fazer, que é o importante, você fazer o Tikkun. Não é você ter a religião, não é você sair dizendo por aí, ah, eu estudo com judeus. Não, não é isso. Isso faz parte, mas o importante é o Tikkun, que vai te aproximar do eterno, não é? Ou seja, aquela faísca que veio, ela vai retornar para lá, né? E então é isso. Agradeço muito ao Mori Antônio, por esse trabalho maravilhoso que ele faz. Ele nem imagina estar atingindo outras pessoas em lugares que ele nem imagina. Eu recebo ligações aqui, eu recebo ligações aqui, me perguntando disso, daquilo, são gente de diferentes lugares. E eu me sinto muito bem. Eu aqui no Pernambuco, três horas de viagem para aí, onde está a comunidade. Mas, e outros estão, como a dona Vânia lá em Minas, a dona Andréia lá em Minas, e outras no Ceará, e outras, enfim, uma comunidade virtual, né? E que a gente está aprendendo muita coisa com isso, muita coisa mesmo, maravilhoso. e eu me sinto, quando eu estou aqui no Charrarito, eu me sinto como se eu estivesse lá no Rio. Um dia eu vou conhecer lá a comunidade, com as bênçãos do Eterno, se ele assim permitir, né? Quero dar um abraço no Claudio, o dançarino. Quero dar, claro, um abraço no Mori, e de gratidão, né? Pelo trabalho maravilhoso que ele faz. E que o Eterno continue abençoando ele e a todos da comunidade, que inicia no Rio de Janeiro, mas está espalhada no Brasil todo, e queira Deus, se espalhe mundo afora, né? Agradeço também ao Iacov, que iniciou esse projeto, e aquele que iniciou tudo antes de tudo, aquele de bendita memória, o Reb de Lubavitch, né? Foi ele que derivou todas essas coisas aí para a gente hoje estar aprendendo. Todarabá!